Mas bate, agora é a hora do rock triligado, movido a chimarrão. Vamos ouvir Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí Engenheiros do Havaí Amém. 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 Música No peito, no coração, não há, mais duas medalhas, sim, eu quero vocês agora! Não há, mais duas medalhas, sim, eu quero vocês agora! Não há, mais duas medalhas, sim, eu quero vocês agora! Não há, mais duas medalhas, sim, eu quero vocês agora! Não há, mais duas medalhas, sim, eu quero vocês agora! Não há, mais duas medalhas, sim, eu quero vocês agora! Não há, mais duas medalhas, sim, eu quero vocês! Não há, mais duas medalhas, sim, eu quero vocês agora! Não há, mais duas medalhas, sim, eu quero vocês agora! Não há, mais duas medalhas! Não há, mais duas medalhas, sim, eu quero vocês! Não há, mais duas medalhas! Não há, mais duas medalhas, sim, eu quero vocês agora! Um dia, mais duas medalhas, sim, eu quero vocês agora! Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro! E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração A vida limita um vídeo, garotos inventando um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez nós Um dia me disseram quem eram os donos da situação Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum Como um dia depois do outro, como um dia, um dia comum E a vida limita um vídeo, garotos inventando um novo inglês Vivendo num país tão violento, um momento de lucidez Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ser E a vida limita um Eles não eram de algodão, sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também, quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem, também tem. Todos nós temos um pouco de culpa, mas tudo bem, porque nós somos quem podemos ser, os olhos que podem ser. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel, eu vi você, te lutar, não diz você que não faz nada. Yeah, yeah. Eu começo a chamar mal, que eu te mostro, eu te derrubo, mas é parechada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça, esquecer de que eu fiz, se tudo passa. Talvez você passe por aqui e me faça, enquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de mundo se estivesse falando antes da vida. Ah, os papas se repetem, mas a força desse história é uma montada. Muito mal como os sacas. Muito mal como os sacas. E vocês? Sem tudo. Ah, 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 ah. O que é tão fácil de a gente que desce da conta toda essa ferrada? O que é tão fácil de a gente que desce da conta toda essa ferrada? O que é tão fácil de a gente que desce da conta toda essa ferrada? O que é tão fácil de a gente que desce da conta toda essa ferrada? O que é tão fácil de a gente que desce da conta toda essa ferrada? A gente que desce da conta toda essa ferrada? A gente que desce da conta toda essa ferrada? A gente que desce da conta toda essa ferrada? Que desce da conta toda essa ferrada? A gente que desce da conta toda essa ferrada? A gente que desce da conta toda essa ferrada? A gente que desce da conta toda essa ferrada? A gente que desce da conta toda essa ferrada? O que é tão fácil de a gente que desce da conta toda essa ferrada? O que é tão fácil de a gente que desce da conta toda essa ferrada? O que é tão fácil de a gente que desce da conta toda essa ferrada? O que é tão fácil de a gente que desce da conta toda essa ferrada? O que é tão fácil de a gente que desce da conta toda essa ferrada? Amém. 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 Por mais que a gente obedeça. É.. Há sempre alguma coisa que a gente não consegue fazer. Por isso, mãe... Só me acorda quando o sol estiver se posto. É que eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer. Pois agora lá fora, o Brasil é uma ilha. Oh, muitas e minhas, e minhas de qualquer lugar. Minhas correntinhas que trocam vidas por diamantes. Minhas correntinhas que trocam vidas por diamantes. Minhas correntinhas que trocam vidas por diamantes. Mas o Brasil é uma banha, uma batalha. Minhas correntinhas que trocam vidas por diamantes. Minhas correntinhas que trocam vidas por diamantes. Minhas correntinhas que trocam vidas por diamantes. Eu te falei e pensava Agora me arrependo Voendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei e tentei só Coração na mão como refrão de um bolero Fui sincero como não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos consegue a noite inteira E quando acaba de perder Ele consegue nos achar Num bar Como um filho em barato Um cigarro, um cinzeiro E uma carne adada nos peitos E uma carne adada nos peitos E uma carne adada nos peitos Eu te falei e pensava E agora me arrependo Voendo as unhas Frágeis testemunhas de um crime sem perdão Mas eu falei e pensava Coração na mão como refrão de um bolero Fui sincero como não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos consegue a noite inteira E quando acaba de perder Ele consegue nos achar Em qualquer lugar Em qualquer lugar Em qualquer lugar Ana Teus lábios são Labyrinthos Ana Já traem os meus instintos mais sacanas E quando acaba de perder Prazer Amém Talvez Amém Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu coração é um porta-aviões Perdido no mar esperando alguém pousar Meu coração é um porto sem endereço certo É um deserto em pleno mar Meu coração é um porto sem endereço certo E um deserto em pleno mar Meu coração é um porto sem endereço É um deserto em pleno mar Meu coração é um porto sem endereço certo É um deserto em pleno mar Meu coração é um porto sem endereço O poder, o pudor, os lábios e o batom O melhor esconderijo, a maior escuridão Já não servem de abrigo, já não dão proteção O poder, o pudor, os lábios e o batom O poder, o pudor, os lábios e o batom Que a noite traga, o brilho e o batom A noite traga, o brilho e o batom A noite traga, o brilho e o batom Seja errência e paz de coração Há um muro de concreto Entre nossos lábios Há um muro de berlin Dentro de mim Tudo se divide Todos se separam Duas alepanhas Tudo se divide Todos se separam Que a chuva cair como uma luva Que a noite caia, de repente caia, tão de repente quanto o raio Que a noite traga o quê? Alívio 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 O melhor esconderijo, a maior escuridão, já não serve de abrigo, já não dão proteção Há um muro de concreto, entre os nossos lados, há um muro de derrubo, dentro de mim Que a chuva caia, que a noite caia, que os muros, que os muros caiam Que todos eles caiam Cai o rei de ouro, cai o rei de pau, cai o rei de pau, mas cai, cai, não fica nada Que os muros caiam Que todos eles caiam Que a chuva caia como uma luva onde ilude um velhinho Que a chuva traga Alívio Que a noite caia, de repente caia, tão de repente quanto o raio Que a noite traga Alívio 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 Música Música